Bom dia a todos. Então daremos início à mesa número um. Agradecemos a sua participação no 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o Forcine, nesse ano sediado de maneira virtual na Universidade Federal do Pará. Meu nome é Aleteia Selonke, eu sou presidenta do fórum e quero relembrá-los que essa edição comemora também os 10 anos do curso de Cinema e Audiovisual da UFPA e tem como tema Conexões e Resistências Audiovisuais, Ações e Perspectivas para Mundos Emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, desafios, novos olhares e conexões e é nesse cenário que somos convocados à resistência, à ação, ao ensino que não se limita à troca de saberes, mas sobretudo a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. Com esse propósito que damos início a essa mesa, agradeço já imensamente a participação de todos os nossos conferencistas e digo para que a audiência, os demais participantes, podem utilizar o chat para encaminhar suas perguntas e além de seguir acompanhando a programação das próximas ações do congresso nas redes sociais. Nós damos início então à mesa 1, políticas para o audiovisual, caminhos emergentes e emergenciais. A nossa primeira convidada é a presidenta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e membro titular da Comissão de Educação da Câmara desde o seu primeiro mandato, a deputada Alice Portugal. Ela está nessa empreitada de 1994 a 2002 como deputada estadual e como deputada federal desde 2003, hoje já no seu quinto mandato. Membro titular da Comissão Especial da PEC 32 e eleita pela 12ª vez como uma das parlamentares mais influentes do congresso. Em 2020 ela foi eleita também a parlamentar da Bahia mais influente nas redes sociais, né? Para a gente é muito importante, obrigada a deputada Alice por inserir o nosso congresso na sua agenda, assim como todos os conferencistas. Vai ser muito bom ouvi-la a partir de agora sobre as nossas conexões e resistências para as nossas conversas audiovisuais. A fala está com você. Muito bom dia, professora Letéia. Bom dia, Mauro Garcia. Prazer renovado vê-lo, assim como Cíntia, Domitio Bittar, dois lutadores e Débora Ivanov. A todos e todas, Viviane, todos que se encontram nesse dispositivo e acompanhando o congresso Forcini 2021. Para mim, como presidente da Comissão de Cultura, falo em nome de todos os membros daquela comissão que majoritariamente têm tido uma conexão forte com o audiovisual brasileiro. Dizer também que os representantes do segmento são ativos, altivos, preparados, que nos dão um anuncial enorme de dados, sem os quais nós não teríamos como atuar. Sou sempre grata a todos e todas nessa direção. E vocês não poderiam abordar de maneira mais consistente as questões que são fundamentais nesse momento para o audiovisual. Conexão, conexão com todas as linguagens, conexão com a expectativa de manter essa linguagem viva no Brasil. Emprega, cria, resiste. E as resistências audiovisuais exatamente pelo momento que estamos vivendo. As políticas para o audiovisual, elas precisam de fato ser desenhadas. Estamos buscando desenhá-las no Congresso Nacional, mas infelizmente vivemos um momento em que a cultura, a educação e a cultura foram eleitas dentro de um contexto de guerra cultural como inimigas do número um do Estado brasileiro. Isso nos assusta, porque nenhum outro segmento foi tão prejudicado e nenhuma outra linguagem cultural foi tão demonizada como o audiovisual brasileiro, o cinema e o audiovisual brasileiro. Isso nos constrange, nos assusta. A cultura, não é? Que teve toda uma trajetória, uma trajetória errática esses anos, não é? Com o fim do Ministério da Cultura, redução vertiginosa de recursos para a pasta e depois o fim do Ministério. Por último, essa itinerância. A itinerância para a Secretaria de, para a Secretaria, o Ministério da Cidadania, com a Senhora Damares e Regina Duarte e agora essa circunstância de turismo, não é? E trabalho. Então, é realmente algo, é, inovador, não é? Essa itinerância cultural que tem permitido criar soluções de continuidade, não é? Ferimentos quase incuráveis de danos para o setor, quer seja para os produtores de grande porte, de médio porte e os pequenos, então, estão em insolvência. E isso nos preocupa, porque é fuga de cérebro para o exterior, não é? É diminuição de, por exemplo, de estímulo à participação na vida pública, em cursos, na docência, na pesquisa, não é? Na busca da inovação. Então, evidentemente, isso tudo casado com a política de morte do Estado brasileiro, com essa, esse projeto de emenda constitucional número 32, não é? Que, infelizmente, faz com que todo o arcabouço estatal seja terceirizado, seja considerado um esbulho da sociedade. Isso nos assusta e temos resistido de maneira intensa a essa tentativa de morte do Estado brasileiro, não é? Nós temos tratado a questão do audiovisual e eu não me delongarei, porque aqui nós temos os especialistas presentes, eu digo que são especialistas vítimas, não é? De toda essa circunstância, não é, Mauro? E o que nós temos é que, na verdade, a morosidade paralisante, paralisante, não é? Na contratação de projetos selecionados em editais da Ancine, especialmente da Ancine, mas também na Funarte, em outras áreas da cultura, mas lá sim, foi algo criminoso, não é? A partir de 18, nós tivemos uma paralisação, como diz o Ed, um apagão de canetas, não é? E antes de 2018 também, o que contabilizamos foram 782 projetos selecionados em editais de 2016 a 2018, que nunca foram contratados, nunca foram contratados. Ancine, o comitê gestor, não é? Do fundo setorial, não liberam um único edital de produção desde o início de 2019. A ausência de execução das linhas de fomento previstas no plano anual de investimentos, não é? Represando os recursos de 2019 e de 2020, não é? Também acontece, enfim. Então, a verdade é que nós tivemos que iniciar uma guerra judicial através das associações, das empresas, não é? E agora também, a partir daqui da Comissão de Cultura, a Comissão de Cultura virou quase um Ministério Público, em defesa da lei e dos interesses do segmento, porque nós temos entrado com uma ADPF para garantir o recurso captado e a execução do Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, não é? Que sofreu um assédio, uma censura aberta, não é? Entramos com o resgate, a luta pelo resgate do patrimônio da Fundação Palmares, que numa vistoria que fizemos, uma diligência, a primeira da história da Câmara dos Deputados, fizemos uma diligência à Fundação Palmares, onde não achamos uma cópia de carta de alforria, não está de posse deles a legalização das comunidades remanescentes de quilombos no Brasil, os presentes, inclusive de Mandela para a Fundação Palmares estão sumidos, eles só acharam livros de fundações partidárias que fazem uma relação fundação a fundação e mandaram, em várias épocas, publicações para a Fundação Palmares e eles resgataram aqueles livros para dizer que a Fundação Palmares trata de política. Então, é algo inusitado. Em relação ao audiovisual, são buscas no Tribunal de Contas da União, a luta para a liberação desses recursos, especialmente no Rio de Janeiro, o Tribunal Federal do Rio de Janeiro aprovando e dando provimento a mandatos de segurança em forma liminar para a liberação de recursos. Enfim, é uma verdade que nós estamos a resistir. Ontem, na Comissão de Cultura, foram aprovados dois projetos importantes para o audiovisual de autoria de Marcelo Caleiro. O 5497, que prorroga o prazo da obrigatoriedade de exibição comercial de obras cinematográficas brasileiras até 2031, a cota de tela. Então, aprovou ontem. Nós vamos fazer o requerimento de urgência para esse projeto ser votado em plenário. E também o requerimento 80 de 2021 da minha autoria para a realização de uma audiência pública para que o Tribunal de Contas da União apresente os resultados da auditoria do Fundo Setorial do Audiovisual. Porque essa auditoria foi feita a nosso pedido e nós queremos que o próprio tribunal, que o ministro, apresente para o Brasil o resultado dessa auditoria. E o tribunal afirma que jamais mandou suspender ou condicionar liberação de recursos à prestação de contas anteriores. Isso é criminoso. Isso é criminoso com o segmento do audiovisual. O que tem a ver um produtor cultural, uma produtora cultural, com a prestação de contas de 10 anos atrás. E, sendo o seu projeto completamente compatível com as exigências legais, o país, estamos em uma atitude de paralisia institucional, até que se apure problemas eventuais de gestões anteriores, isso não existe. Então, são essas as nossas iniciativas. São iniciativas cotidianas, iniciativas de foro judicial, e, acima de tudo, as iniciativas políticas, que, para nós, tiveram sentido muito forte no ano de 2020, com a pandemia, que foi a garantia da aplicação da lei Aldir Blanc. Primeiro, a aprovação. Foi uma epopeia. Você, com essa composição de forças aqui, a gente conseguiu... A autora pré-venta, Benedita da Silva, e a relatora, Jandira, existia todas as possibilidades de não aprovação. Mas nós conseguimos criar uma aliança nacional e tivemos quase a unanimidade dos votos. E conseguimos aprovar a lei Aldir Blanc 1. Ela serviu tanto de lei emergencial como foi o orçamento da cultura o ano passado, na prática. Agora, nós temos duas iniciativas legais importantes que vão se encontrar em determinado momento. Elas não são antagônicas. Uma é uma lei emergencial apoiada no fundo do audiovisual, no Senado, que é a lei Paulo Gustavo. Ela está apoiada legalmente no fundo do audiovisual. Mas não há prejuízo nessa direção. É uma lei emergencial importante. O Senado também está envolto nesta crise brutal com a CPI, ainda não apreciou. E, aqui da Câmara, uma segunda lei Aldir Blanc, que agora vai assinada por Jandira e co-assinada por nós todos, da comissão, em que há um aprofundamento no fomento, propriamente dito, e prolongado. A ampliação do Fundo Nacional de Cultura é uma lei que aprofunda mais no fomento para que a gente se livre dos humores dos governos de plantão. Então, constituir diplomas legais que autonomizem a cultura e o audiovisual, constitucionalizando recursos, como nós fizemos na educação e eles querem derrubar. Mas constitucionalizar recursos. Acho que nós vamos ter que ampliar essa expectativa, para além de leis, no sentido da cultura não ficar refém dos humores de ocasião. Acho que isso é algo que temos que aprofundar. E acredito que a unidade que hoje é construída na prática, nas entidades, com o fórum de gestores, com o setor produtivo e, agora, com a academia, esse congresso, acho que ela sela mais do que nunca. Aliás, vocês formaram todos esses grandes quadros da cultura e do audiovisual. Claro que há um percentual do brilhantismo autodidata, do talento de muitos, mas a academia é quem forma boa parte. Então, é fundamental, além da orientação para nós, que somos generalistas e precisamos dessa orientação, o selar dessa unidade, do segmento, para que nós possamos estar conectados e organizarmos a resistência. Essa resistência precisa ser organizada, ela precisa ter peças publicitárias nacionais, a denúncia do que está acontecendo com a Lei Rouanet, a denúncia do que está acontecendo no represamento de recursos que estão plenamente viáveis para serem resgatados e utilizados. O que já houve de prejuízo em empregos, em fuga de cérebros, em documentários e filmes que deixaram de ser produzidos no prazo previsto. Então, é todo esse manancial, na minha opinião, ele precisa vir mais a público para que nós possamos mostrar o que se tem tentado para que o audiovisual não seja a vítima preferencial dessa desarrumação, desse desarranjo estrutural, político, sanitário, dessas crises superpostas que vive o Brasil. Então, é isso, dizer que a Comissão de Cultura é um espaço de vocês, o audiovisual tem estado sempre, através das mãos de vários deputados e deputadas, e nos colocar à disposição, inclusive, para os encaminhamentos e divulgação das definições do Forcine 2021. Muito obrigada. Obrigada, deputada Alice Portugal. Exatamente essa é a dinâmica de um congresso Forcine, todas as mesas geram encaminhamentos que são debatidos na nossa plenária final e ficam, então, como um legado de diretrizes para a continuidade do trabalho do fórum. Lembrando que o trabalho do fórum se expande para todos os espaços de formação e de ensino para o audiovisual de cinema no Brasil. Dando continuidade, então, à mesa número um, Políticas para o Audiovisual, Caminhos Emergentes e Emergenciais, que se propõe justamente a debater essas relações atuais e possíveis entre política e audiovisual. Nossa segunda conferencista, Débora Ivanov. Muito obrigada, Débora, pelo seu tempo, pela sua interação mais uma vez aqui conosco. Débora é advogada, produtora, sócia da Gulani, tem mais de 25 anos de experiência no mercado, foi diretora da Ancine de 2015 a 2019, acabou de assumir uma... integrar a diretoria do Sindicato da Indústria Audiovisual de São Paulo, a sua atuação na área de responsabilidade social é referência como fundadora do Instituto Querô, dedicado a jovens de regiões periféricas, e do Mais Mulheres Lideranças do Audiovisual Brasileiro, rede de colaboração entre lideranças femininas do setor, e que tivemos o privilégio de, no primeiro semestre, realizar uma ação em conjunto, Forcine Mais Mulheres, dessas potentes, que foi um curso para docentes referente à participação e o protagonismo das mulheres no cinema e audiovisual. Débora, a palavra é com você. Débora, a gente ainda não está te escutando, reveja o seu áudio. Bom, prazer integrar essa mesa aqui no Forcine, eu tenho a alegria de participar do congresso já há alguns anos, inclusive antes de eu integrar a diretoria da Ancine, eu fico muito feliz e muito honrada de participar das reflexões que todo ano o congresso traz. Eu queria começar a minha reflexão aqui agregando algumas informações adicionais a esse período de instabilidade que nós passamos, que foi gravíssimo e tem sido gravíssimo. Acho que é importante a gente analisar esse contexto para vislumbrar as soluções. A gente passou por um momento de instabilidade institucional brutal. A gente teve, em 2019, o afastamento do presidente da Agência Nacional de Cinema. Começa por aí. A partir dali, um mês depois, o meu período, o meu mandato se encerra e a gente tem ali, por mais de seis meses, ou por seis meses, a agência com apenas um diretor assumindo a agência, o que é inusitado na história de todas as agências reguladoras. Tivemos, talvez por um ano, uma instabilidade ainda instalada pela não nomeação pelo Senado dos outros diretores. É um colegiado. A gente ficou ali entre dois e três diretores substitutos. Isso sem contar o contexto que a deputada já colocou aqui, que é a extinção do Ministério, a troca constante dos secretários especiais de cultura. Então, assim, é um recomeço do diálogo o tempo todo, fora toda a demonização da cultura e do audiovisual. No fundo setorial, dentro desse contexto ainda de instabilidade, nós tivemos aqui, pelo que aponta aqui os relatórios do TCU, um descompasso no fluxo de caixa nesse período do fundo setorial para honrar os seus editais e um período sem novos editais, sem os recursos do fundo que irrigavam o mercado ano a ano. Então, sem honrar os editais passados e sem novos editais. Agregar a esse contexto de instabilidade a ação do TCU. Os questionamentos do TCU, para mim, quando eu olho, do meu ponto de vista, quando eu olho os questionamentos que vieram à toa a partir de 2018 e se intensificaram em 2019 e 2020, eles não levaram em consideração a implementação de novos métodos que a Ancine estava implementando para análise de contas. Não levou em consideração também o volume, o aumento de responsabilidades da agência, o aumento das políticas públicas e, em especial, naquele momento, não levou em consideração de que a Ancine se valeu de um decreto presidencial da nossa presidente Dilma, época em 2014, que permitiu, que avalizou uma metodologia que a Ancine colocou à prova, que era o Ancine mais simples, de uma análise de contas por amostragem. Então, quer dizer, a Ancine agiu dentro de toda a legalidade. Esse decreto foi em 2014. Em 2015, no final do ano, se aprovam as novas instruções normativas e essa nova maneira de se analisar as prestações de contas com maior foco no cumprimento das obras, do objeto, sem deixar de analisar as contas, ele passa a ser implementado somente em 2016. E, em 2017, o TCU já está ali na agência questionando essa metodologia, que depois ele vai tornar pública em 2018. O TCU, nesse momento, não leva em consideração uma fase de implementação desses novos métodos, deixa de fazer recomendações de melhorias, o que seria natural, e sim propõe um freio de mão. Um freio de mão colocando... O TCU não diz que precisa vincular o Fundo Setorial à prestação de contas, mas coloca que toda a prestação de contas deve ser revista desde a sua primeira prestação de contas, a análise de todos os documentos, e a Ancine vai ter que fazer uma reestruturação gigantesca que se dá em plena pandemia para atender essas novas determinações. Tudo isso ainda agravado pelo período da pandemia, com crise econômica, a gente enfrentando ali também menos recursos nos estados, nos municípios, enfim, o trabalho home office e tudo mais. Então, como eu vejo aqui, a gente está falando de ações emergenciais para o futuro, fico esperançosa de que a gente agora tenha uma diretoria colegiada nomeada, finalmente, com três diretores para a agência, o que traz o mínimo de estabilidade institucional, e vejo que sem se rever, se debater a prestação de contas, junto com o TCU, junto com o Congresso Nacional, especialmente relativo ao que foi já ao passado, a gente vai continuar enfrentando muita dificuldade, muita energia da agência para analisar documento a documento, documentos miúdos a documentos que seriam mais relevantes, uma grande pressão sobre o setor hoje, ao se pedir a digitalização de todos os documentos, ao se revisar a prestação de contas de 10 anos atrás, em suas minúcias, essa é uma questão que precisa ser melhor discutida. Claro que desse bojo está uma ação, eu acho que a Ancine, nessa nova fase que ela entra, se dedicar a uma maior agilidade nas suas análises, porque muitos projetos que não estão vinculados a essa prestação de contas do passado, mesmo aqueles projetos que não estão vinculados aos recursos do fundo setorial, estão tendo muita dificuldade na agilidade das análises, muitas análises estão demorando muito, a gente vê a agência sobrecarregada, e, portanto, precisando revisitar os seus métodos, a sua gestão. O fundo setorial, pelas notícias que recebemos, ele está de volta, eles anunciaram, acho que o Mauro pode me confirmar, mas na última reunião do comitê gestor, os aportes de 470 milhões ainda esse ano, e para o semestre, primeiro semestre do ano que vem, mais 420 milhões, é um recurso bastante expressivo, mas nós precisamos pensar no futuro de ter menos contingenciamento desses recursos, os contingenciamentos são enormes, nós podemos ter mais recursos para o desenvolvimento da nossa indústria, nós precisamos impulsionar mais a nossa indústria, e merecemos esse impulso, afinal são recursos da própria atividade, irrigando a atividade. E, por último, acho que uma das grandes, uma grande prioridade, além dessa revisão, junto com o TCU, o ANSINE e o Fundo Setorial, hoje, a gente não pode deixar de vislumbrar e acelerar a regulamentação do VOD, que acho que é a nova, acho não, é a nova fronteira de crescimento para o setor. Hoje, a gente vive um grande, um volume muito grande de investimento pelas plataformas, novas plataformas globais estão sendo formadas e estão investindo muito na produção de obras originais em toda a América Latina, isso é muito bom, assim como será melhor ainda se nós regulamentarmos o setor e pudermos ter também novos recursos, novos investimentos para a produção, para as plataformas, preservando a propriedade patrimonial nas mãos das produtoras brasileiras. Que a gente possa conviver com obras realizadas 100% pelo mercado privado e a gente possa ter recursos também para impulsionar ainda mais as políticas públicas. e que a gente possa ter não só grandes produções de grandes produtoras, mas com esses recursos também das plataformas do VOD que venham para incrementar as políticas públicas para que a gente possa continuar fomentando novas gerações, capacitação, festivais, obras e obras com propriedade na mão das produtoras brasileiras. que elas possam monetizar essas obras ao longo de sua história. Bom, eu fico pensando, é isso, só isso, é tudo isso, né? Um esforço brutal de todas as entidades, da ANSINE, do Congresso, enfim, para que a gente possa superar todas essas dificuldades e avançar para um futuro promissor. Débora, muito obrigada pela sua contribuição. Sem demora, passo a palavra para a Cíntia Bittar, diretora, roteirista, produtora, montadora de obras com forte presença em festivais. A mais recente é Baile, foi finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Muito bom ter você aqui, Cíntia, porque, além de realizadora, integra com frequência as comissões de seleção, júris de projetos audiovisuais, é professora de direção de cinema na AIC, membra da diretoria colegiada da Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, a API, vice-presidenta do Santa Cine, Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, conselheira municipal de política cultural de Florianópolis. Cíntia, passo a palavra para você, então. Obrigada, Letéia. Olá, colegas. Muito bom encontrar vocês. A gente que está sempre meio junto nas mesas, porque a gente está em constante defesa do nosso setor cotidianamente. Então, quem está aqui com a gente e estiver acompanhando os debates aí do audiovisual nos mais distintos eventos, provavelmente vai ver a gente meio que junto em outros lugares também. Gostei muito da configuração da mesa. Obrigada, Letéia. Parabéns, Forcine. Eu vou tentar posicionar a minha fala dentro desse escopo, né? Que a Letéia mencionou, onde que eu atuo, né? Além de realizador, eu estou à frente de entidades nessas três esferas, né? Nacional, estadual e municipal. Então, eu consigo traçar uma visão integrando essas esferas e tentando compreender o papel de cada uma na atual conjuntura. Olha, Letéia, eu fiquei pensando bastante no título da nossa mesa, né? Na provocação do título Os Caminhos Emergentes e Emergenciais. E eu acho que dentro dos caminhos emergentes, né? Das coisas que estão brotando, cabe falar um pouquinho da API, né? Da nossa associação. Porque a API surgiu justamente num contexto de uma mudança abrupta de política dentro da Ancine, né? No ano de 2018. Quando produtores independentes, emergentes, menores, foram deixados de lado pela nova visão política da agência. Houve editais muito controversos que a gente, inclusive, apelida de corrida maluca dentro do setor, no qual os critérios eram completamente equivocados na análise do projeto. E aconteceu uma coisa muito dura para quem está começando ou emergindo, né? Quando eu falo começando, não é que a pessoa não tem carreira, que ela ainda não estreou, nada disso. Uma pessoa que, enfim, não é uma grande produtora cheia de funcionários, digamos assim. Aconteceu que desqualificaram curta-metragem, por exemplo, né? Como um critério de contação de currículo. Isso impactou demais o setor, as pessoas que estavam iniciando. surgiu a API nesse contexto, inclusive, na semana passada completamos três anos do manifesto que foi lido no palco do Festival de Brasília, lançando a entidade. E, no ano seguinte, em 2019, a gente se formalizou, né? Tivemos nossa primeira eleição. Então, eu faço com muito orgulho parte dessa primeira diretoria fundadora da entidade que vem se mostrando bastante presente nas discussões e muito dentro do Congresso, né? Gostei muito da fala da deputada. Realmente, o que ela diz é procede, né? A gente vê aí a nossa comissão de cultura, às vezes, fazendo as vias como se fosse um Ministério Público da Cultura mesmo, assim. A nossa conversa, ela é quase que diária. Falo bastante com a assessoria da comissão, justamente trocando ideias de como defender o que está sendo projetado no sentido de aniquilação mesmo, né? Procede também tudo que foi falado, né? O audiovisual, infelizmente, foi posicionado como um grande inimigo, não só do governo, mas da sociedade, o que demonstra claramente essa guerra cultural, justamente, né? A gente teve até aquele episódio tristíssimo da história brasileira com uma menção referenciando ao nazismo, né? Na nossa Secretaria de Cultura, vocês lembram muito bem o que foi aquilo, não sei nem como nominar, depois tivemos a Regina Duarte cantando músicas da ditadura numa entrevista bizarríssima da CNN, então, realmente, indícios não faltam para provar que realmente uma guerra foi declarada, uma guerra fria, uma guerra meticulosa, uma guerra que significa remoldar o pensamento, uma tentativa, né? De remoldar esse pensamento que a sociedade tem sobre o setor através de propagação de mentira como ferramenta de controle, o que é bastante assustador, na verdade. Nesse sentido de emergente, eu acho que um destaque positivo das coisas que estão brotando, vêm brotando, né? É a união das entidades, eu vejo isso algo muito positivo, um caminho emergente, foi a nossa união e a nossa reaproximação do Congresso, não só através da Comissão de Cultura, agora, com a presidenta Alice no comando, mas também da frente parlamentar ampla, mista, do Congresso em defesa do cinema e audiovisual brasileiro. Houve essa reaproximação bastante forte, também vejo como positivo muita gente do setor exercendo mais a sua civilidade no sentido de sua cidadania, no sentido de participar muito mais também das atividades do Congresso, isso é uma coisa que infelizmente a gente paga o preço de uma pedagogia na infância, na adolescência, talvez, que nos afastou por muitos anos desse dever cívico mesmo, de estarmos participando juntamente nessas casas do poder, então eu vejo um resgate muito da minha geração também, eu tenho 35 anos e vejo uma reaproximação dessas instituições como algo muito positivo, muito saudável. Meu papel como conselheira municipal de política cultural que eu estou no final do meu mandato, são quatro anos que eu estou ali, também serviu para eu aprender muita coisa nesse sentido, o conselho alinhado ao Sistema Nacional de Cultura, e vejo também como um caminho emergente e emergencial, focando novamente no nome da nossa mesa, a organização real desses conselhos, a implementação real do Sistema Nacional de Cultura, e isso foi bastante acelerado com a implementação da Aldir Blanc, muitos municípios que não tinham o seu CPF, que a gente chama Conselho Plano e Fundo, se reestruturaram, criaram suas instâncias de deliberação, para, claro, atender essa demanda de receber esses recursos e reinjetar esses valores no setor, numa medida emergencial de socorro dada a pandemia. uma questão emergencial linkando com a pauta dos conselhos, Aletheia, é a Paulo Gustavo, não posso deixar de falar, vou tentar não repetir o que a Débora já falou das questões urgentes, né, a Paulo Gustavo é uma lei, gente, aproveitando todo mundo que está aqui, porque a pressão precisa ser bastante grande, né, talvez volte semana que vem em pauta, ela vem para ressuscitar um dinheiro que foi perdido de certa forma quando foi votada a PEC dos fundos, né, que colocava o superávit dos nossos fundos, Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual, colocava esses superávites de volta para o Tesouro, e a lei Paulo Gustavo, ela vem para resgatar, ressuscitar esse dinheiro e reinjetá-lo no setor através de editais muito semelhantes ao mecanismo da Aldir Blanc, porém melhores, claro, dada a experiência já pregressa, né, da Aldir Blanc. E para isso acontecer, claro, precisa passar pela votação no Senado, depois na Câmara, depois sanção e tudo mais, mas já fica aí um alerta para o setor, né, que além de pressionar, claro, para que seja votada e, claro, a nosso favor, que o setor precisa estar organizado nesses espaços alinhados ao Sistema Nacional de Cultura, que são os conselhos, porque são nesses espaços que se delibera a política de investimento desses recursos, né, então, além das entidades representativas, além dos fóruns, dentro das universidades, das escolas, é muito importante a gente estar ciente desse sistema. eu falo isso com um alerta porque eu mesma fui me aproximar mais dessas estruturas não faz tantos anos assim, sabe, eu me surpreendi com o poder dessas estruturas nos âmbitos regionais e que agora estão muito necessárias dados esses investimentos diretos, né, dos recursos federais, então é muito importante a gente estar nesses lugares, sabe, com representações qualificadas dentro desses espaços. Isso é uma questão bastante emergencial, né, esses recursos da Paulo Gustavo, o setor está muito aflito, já foi várias vezes para a votação, foi retirado, foi para a votação, foi retirado, cada vez que o tempo passa é pior, óbvio, né, tem muita gente em sérias dificuldades, além da paralisação do setor no sentido de não produzir ou pela pandemia ou pelo travamento dos projetos dentro da Ancine, então isso se torna realmente bastante emergencial. Sobre a Ancine, né, foi muito falado, a Ancine, ela vem agora com essa nova diretoria tentando retomar o diálogo com o setor, o que eu vejo também como algo muito positivo nesse sentido, a própria API, a gente teve uma reunião, né, nossa primeira reunião foi ontem, uma reunião bastante longa com a diretoria da Ancine, até fiquei de passar algumas informações para a assessora, para a Mari, né, da Alice, da CCC Cult, hoje, existe um pensamento da diretoria realmente de construir esse diálogo, eles falam que isso não foi feito antes por conta que eles não tinham sido sabatinados, não tinham um mandato propriamente dito com uma previsibilidade de quanto tempo estariam e tudo mais, que isso se tornou difícil implementar algumas políticas, que o rombo causado pela gestão anterior, né, não toda, claro, a Débora está aqui, mas, assim, de algumas pessoas ali dentro que provocaram esses editais que realmente foram além do caixa, né, segundo a nossa reunião de ontem, que eles, agora, que estão reorganizando a casa, isso foi o que eles falaram, né, se comprometeram com uma série de questões que estão falando com várias entidades no momento, uma delas bastante interessante é o chamamento de uma Câmara Técnica, né, é uma solicitação de setor, isso, e parece que vai ser implementada, essa Câmara Técnica daria uma segurança, sim, informações, subsídios para implementação dessas políticas, e, também uma promessa, um comprometimento, digamos, desse diálogo não se perder, desse diálogo se manter, que a gente deixou bastante saudável, e parece que vão tentar retomar o investimento, né, os editais de fomento direto, se tudo der certo ainda esse ano, talvez, né, mais no final do ano. Vamos aguardar, não só aguardar, vamos permanecer vigilantes, né, vigilantes, cobrando para que isso realmente ocorra. como é o Forcine, como tem muita gente também da academia, assim, faço também esse convite para participarem dessas discussões que são fundamentais, a gente está falando aí de formação de pessoas, de capacitação, de colocação no mercado, não só na produção, gente que trabalha com pesquisa também, todas as atividades do setor, todas envolvem fomento, todas envolvem desenvolvimento, né, e política pública, então faço esse convite também para acompanharem as entidades representativas do setor, acompanharem as discussões nessas instâncias de deliberação, acompanhar as audiências da comissão de cultura, né, acho muito boa essa provocação de trazer o TCU também para explicar a conclusão deles, né, sobre o que está acontecendo dentro da agência, então tudo isso é realmente muito importante porque às vezes a pessoa está muito focada na sua produção ou no seu estudo ou na sua pesquisa e tem tanta coisa acontecendo e às vezes tão determinantes, né, leis sendo votadas direto, atitudes, assim, dos nossos governantes que nos impactam profundamente, né, isso não é só no Brasil, em vários outros países, o nosso setor, ele recebe recursos dos seus governos, das suas políticas públicas, isso não é algo nosso, agora, essa guerra contra o audiovisual é algo realmente assustador e é algo nosso e que temos que trabalhar juntos, unidos, para que a gente saia dessas ainda fortalecidos, né, é o que eu espero. Cíntia, obrigada, obrigada pela contribuição, passando a palavra então agora para o nosso parceiro, Mauro Garcia, né, a gente já vem discutindo sobre essa relação dos espaços de formação, como que os ambientes de formação acompanham esse cenário do mercado e como a mesa propõe, entre conexões e resistências continuamos contribuindo para essa construção de um futuro, mais nossa pesquisa, nossa pergunta norteadora é quais as ações e perspectivas são pertinentes entre esse espaço do emergente e do emergencial. O Mauro, que é membro do Conselho de Administração do Museu de Imagem e Som de São Paulo, membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, associado da Academia Brasileira de Cinema, membro do Conselho Consultivo do Encontro de Coprodução do FAM, atua profissionalmente como presidente executivo da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, a BRAVE, e nesse momento também exercendo a diretoria executiva do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, o ICAB. Mauro, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente enriquecendo a nossa discussão, a palavra é tua. Obrigado, Leté, é uma honra participar aqui com vocês. como você me chamar de parceiro, porque o parceiro não na minha pessoa, mas a gente tem, tanto pela BRAVE quanto pelo ICAB, na aproximação com o Forcini, tem defendido essa formação mais ampla daquele que quer atuar no mercado audiovisual, para além da questão criativa. É claro que a questão criativa é sempre glamurosa, enfim, traz muito interesse dos alunos, mas a gente vê que nesse cenário tão complexo como a gente está aqui, só nessa mesa que a gente já ouviu tanta coisa importante, a gente vê que essa formação é muito ampla e tem muitas vertentes. Então, um profissional hoje que trabalha no audiovisual, ele tem que, como a Cid já falou, ele tem que entender de muita coisa, não basta só aprender a questão criativa, não é só a direção, não é só o roteiro, a produção executiva. Eu tenho visto que nos fundos, por exemplo, de auxílio aos profissionais do audiovisual que o ICAB gerenciou com as plataformas, a gente viu que a gente não tem renovação em muitas funções, é algo muito preocupante, funções que não fazem parte talvez do mainstream, não são aquelas que ganham maior adesão, mas a gente não está tendo renovação de muitas funções. até de cenógrafos, maquiadores, maquinistas, funções técnicas, e isso preocupa porque algo está acontecendo, talvez a gente tenha deslocado muito, talvez mesmo pela demanda desse momento da criação, mas a gente tem que ter um olhar sobre isso também. Saudar aqui, então, as companheiras de mesa, deputada Alice, é um prazer revê-la, sempre a... Eu acho que nós passamos da fase de resiliência, eu ouvi muito que a gente tem que ser resilientes, mas acho que a gente está além, a gente está na resistência mesmo. Me lembrei agora, ouvindo vocês, me lembrei de uma expressão que é da própria teoria do Paulo Freire, aí fica me parecendo que a gente saiu da pedagogia do oprimido e nós estamos vivendo a pedagogia do opressor, é essa sensação que dá para a gente nesse momento, nós estamos na pedagogia do opressor. E essa que a deputada, a deputada, a Débora e a Cinti, falaram dessa agressão à cultura e ao visual, eu acho que ela parte de um preconceito, eu acho que a gente está vivendo um grande preconceito e o preconceito para mim, ele sempre legitima ações predatórias e criminosas, porque é parte, o preconceito que dá origem a isso. E há um preconceito enorme com o audiovisual, com o audiovisual brasileiro, com o cinema brasileiro, na discussão de cota de tela, deputado, a gente viu lá a posição de alguns deputados que integram a comissão, que são do partido que apoia o governo, expressão de que ninguém gosta do cinema brasileiro, que o cinema brasileiro não dá audiência, são preconceitos, e esses preconceitos é que geram essas atitudes preconceito, preconceito, não, mas essas atitudes agressivas e até criminosas, então é esse momento que a gente vive. Mas eu vou ficar dentro do tema proposto a Leté dos emergenciais e o emergente. Emergencial, eu diria que é a retomada do diálogo, a gente não tem esse diálogo. Toda vez que a gente tenta o diálogo, tanto no legislativo e mesmo diretamente com o executivo, esse diálogo não é posto. Talvez a gente esteja inaugurando, Cíntia, esse momento, a Cíntia e a Débora já estiveram por suas entidades as primeiras reuniões com a diretoria da Ancine. Dois diretores já estão empossados, mas falta o presidente, o Alex Braga, lá no dia 20 de outubro. A gente precisa ver se esse diálogo será uma tônica e uma rotina. A gente está esperançoso, sim, e a gente está tentando acreditar que esse diálogo vai ser um ponto importante. A construção das câmaras técnicas. O que são as câmaras técnicas? Como a gente tinha da cota de tela, agora a proposta da produção. É diálogo. É diálogo entre a agência e o setor. O setor se manifestando, trazendo a sua experiência e aqueles que têm a função pública de regular, fiscalizar e fomentar, que são atribuições da agência, vão estar juntos. Isso é um exemplo do diálogo. Então, as câmaras técnicas foram desativadas e também estamos esperançosos de que elas realmente sejam postas de novo em funcionamento. E outro, emergencial, é o retorno das linhas. A gente tem aí a destinação, como a Débora falou, dos recursos para o plano anual de investimentos, com a defasagem do tal rombo, que foi a expressão usada, uma defasagem entre orçamentário e financeiro, enfim, entre os recursos que estavam lá disponíveis. A gente tem as linhas, mas a gente não tem... A gente tem mais ou menos as linhas macro dentro dos programas que compõem o fundo setorial, como o Prodecine, Prodave e Proinfra. e Proinfra. Então, nós temos infraestrutura, cinema, cinema ainda como cinema ligado à sala de exibição, como obra não seriada e Prodave como obra seriada que antes eram destinadas à televisão, mas agora é televisão e plataforma. Mas as linhas, propriamente dito, ainda não estão postas. Então, nos aproximamos do final do ano e mais um ano em que a gente não tem as linhas, a abertura dos editais. Então, emergencial é botar em prática os recursos e voltar a fomentar o audiovisual brasileiro, o cinema audiovisual, fomentar para que eles sejam produzidos, não só o fundo setorial, mas as aprovações na lei do audiovisual que também estão estagnadas. Enfim, é botar em prática. A promessa a gente já viveu esses anos todos ou até não viveu, mas a gente agora precisa da prática. Isso é emergencial, colocar em prática os recursos que vêm do setor e colocar eles para o mercado para quem produz audiovisual poder operar, poder empregar, poder gerar a economia do próprio setor e toda a economia circundante, a economia periférica que vive em torno do audiovisual. Agora, o que é emergente? São todas as ações de regulação ou que precisam de revisão ou que precisam ser construídas, que não é o caso do vídeo por demanda. Então, a gente tinha uma finalização de uma regulação muito importante que é a cota de tela, que agora, aprovada na Comissão de Cultura, pelo menos a proposição para ir até 2031. O que é a cota de tela? A cota de tela é, como em todo o país, não é novidade, não é uma jabuticaba, não é nada, é um espaço de garantia de que aquele conteúdo audiovisual brasileiro, de forma independente ou até mesmo não independente, não no caso do cinema, mas no caso das televisões, de que esse conteúdo esteja disponível e presente nas salas de cinema. É como todo mundo faz, não há novidade nenhuma. Isso é a cota de tela. Há outra regulação que se aproxima do final das cotas, que é da lei do SEAC, que também traz as cotas e traz a garantia de presença do conteúdo nacional e conteúdo nacional independente nos canais lineares da TV por assinatura. É disso que se trata, que também existe em todo o país. nós estamos nos aproximando também desse encerramento e a gente precisa ter a garantia de que o brasileiro vai encontrar a produção audiovisual brasileira nas telas dos canais da TV por assinatura. E o vídeo por demanda é um pouco mais complexo. Ontem mesmo, lá no encontro de mercado do Festival de Zona do Mercosul, eu moderei uma mesa em que estava a telefônica de Espanha, a telefônica da América Latina e a Globoplay. e a Globoplay é um exemplo da complexidade do vídeo por demanda. Porque a Globoplay é uma mistura muito bem concebida pelo Grupo Globo, mistura de muitas regulações. O que é que a Globoplay é? E ela se apresenta como? Uma evolução. Ela é muito mais do que vídeo por demanda, é mais do que TV aberta, mais do que TV por assinatura. Porque ela tem, dentro da plataforma, ela tem vídeo por demanda, tem o antigo pay-per-view, que agora é o transacional, o vídeo por demanda de assinatura, o transacional, tem os canais lineares do Grupo Globo, os canais lineares de TV por assinatura, e tem TV aberta. Quando isso acontece, nós estamos misturando várias regulações. Nós estamos misturando a regulação ainda da época da ditadura militar, que é das concessões para a TV aberta, que não foi revista até hoje por nenhum governo. Nós temos a lei do CEAC, no caso, os canais lineares de TV por assinatura, e temos vídeo por demanda, seja na assinatura como no transacional. Ora, uma regulação de vídeo por demanda, para mim, e eu tenho defendido isso, não vai dar conta disso, dessa complexidade que é uma plataforma desse tamanho, desse jeito, nem da Globoplay e nem de outras. E nem vai dar conta de que uma plataforma carregue outras plataformas. As plataformas estão se transformando em agregadoras de plataformas. O Now, da Claro, ela carrega várias plataformas, estrangeiras e brasileiras. Várias plataformas, inclusive plataformas brasileiras independentes, estão lá dentro. Na Vivo, a gente tem a Vivo carrega a Netflix e a Amazon e dentro da Amazon você tem Paramount, tem Look, tem MGM. Então, a gente tem que, hoje, diante dessa complexidade, por isso é emergente, enxergar que esses modelos estão muito além do que essas regulações que nós tínhamos setorizadas ou por tecnologia. o Brasil fez isso com a Lei do Cabo, ainda não reviu a legislação de TV aberta, porque tudo isso já convergiu. Nós vamos viver um vídeo por demanda, uma regulação, onde essa convergência já se deu. E por que isso é importante? Uma, porque a gente tem que discutir o que é, talvez, além da questão da produção cultural, mas uma questão que a Débora levantou, que é a questão da participação na propriedade intelectual, no direito patrimonial. Por quê? Porque esse é o ativo. Esse é um ativo econômico, além de cultural, mas um ativo econômico que vai garantir que as empresas brasileiras sobrevivam. Não é da prestação de serviço. prestação de serviço é pontual. A propriedade intelectual é que vai garantir que essas empresas caminhem para o futuro e sejam estabelecidas, sejam estruturadas, sejam fortes, como foram as produtoras americanas ao longo de 50 anos. Outro ponto é, nessa regulação de vídeo por demanda tão complexa, o Estado brasileiro vai ter que decidir o que é que ele quer para a produção brasileira diante dessa distribuição global. Os outros países já se definiram. Por isso, a gente pode ver, por exemplo, produções de países que nem participavam do bloco principal do conteúdo audiovisual, países como Finlândia, Islândia, centros de produção, claro, que sempre produziram, mas o México hoje é um grande polo, um centro produtor. A Espanha sempre foi para o cinema, mas hoje era um grande produtor, inclusive, de obras seriadas. O Uruguai, na pandemia, se transformou num polo de produção. Olha quem diria. Apesar de todo o cinema uruguaio ter representatividade, mas ele se transformou num polo. O que é que o Brasil pensa nesse cenário global? O que o Estado brasileiro deseja para a sua produção audiovisual? São decisões. que o país tem que tomar. A gente tem aqui o legislativo, como a deputada falou, atuando não só como judiciário, mas, muitas vezes, como executivo, como proponente, como papel que é do legislativo de propor, mas ele acaba executando. E é um aliado importante do setor. Então, é por isso que a regulação e a Ienergente, porque isso faz parte do seguinte, é uma decisão que o Brasil vai tomar. se a gente não quiser que as nossas salas de exibição, assim como nossos canais, que as salas de exibição sejam 100% ocupadas pelos vingadores, que foi aquele exemplo infeliz de 2018, 2019, é a hora. É a hora do Brasil dizer, mostrar a sua cara. É a hora que o Brasil vai ter que decidir o que ele quer diante dessa difusão global. Obrigado, Aletair. Mauro, obrigada também pela tua contribuição nesse momento. Sem mais demoras, passo a palavra para a nossa amiga também, Viviane Ferreira, já tem aí um legado de contribuição para o Forcini, e somos sempre muito gratos a isso. Viviane é a diretora-presidente da SPCine, empresa de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo, responsável pelo desenvolvimento, financiamento e implementação de políticas e programas por setores de cinema, TV, jogos, novas mídias. Especialista em políticas públicas para o audiovisual, presidiu e é uma das fundadoras da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. E, além disso, presidiu o Comitê de Seleção do Oscar 2021. Viviane, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito grata, Letéia. Bom dia, companheiras e companheiros de mesa, todo mundo aqui presente. Acho que, como Cíntia, me sinto muito em casa, porque a gente tem se encontrado aí constantemente, nas diversas frentes de batalha. Estava com a Débora ontem, de ontem, com o Mauro, a gente tem conversado aí constantemente, quase que diariamente. Então, realmente, é muito bom fazer essa conversa aqui e no âmbito do Forcine, assim, que tem nos ajudado e tem organizado momentos e processos de reflexão sobre esse processo de maturação do audiovisual nacional. Então, eu me junto às colegas, parabenizando muito o Forcine pela contribuição que tem dado e pela coragem de pautar temas tão caros para a gente em momentos tão urgentes. Acho que eu compartilho de muito, do todo que já foi dito aqui hoje e aí, obviamente, a cabeça fica em ebulição porque a gente constrói cotidianamente da perspectiva da polivalência. Então, é muito difícil para mim que tem uma trajetória de atuação na sociedade civil nesse momento, estou gestora pública e na atividade em si, no audiovisual atu, no campo do criativo e na produção também articulando possibilidades de negócios. Então, a cabeça fica numa mesa como essa, dá vários giros, 360 por segundo. Mas, olhando para toda essa adversidade política que a gente está vivendo e não diria só política, acho que de entendimento sobre o que vem a ser a atividade audiovisual, sobre o que vem a ser o nosso setor no Brasil, tem algumas coisas que também tenho sentido e visto como urgentes. Uma delas é como a gente vai lidar com a história colonial da tecnocracia brasileira. então, assim, os tecnocratas nacionais, as pessoas que integram a nossa estrutura burocrática não entendem o nosso setor, não entendem, seja na esfera federal, estadual, municipal, não entendem. E aí, faz parte dos assuntos urgentes e emergentes, a gente entender como é que vai garantir essa formação. A gente tem uma história de lampejos e de entendimento, porque a gente conta muito, como a deputada Alice trouxe para a gente, a gente conta com um setor muito generoso. E aí, de ciclo em ciclo, a gente tem se mantido de pé, crendo no processo e na dinâmica do rodízio. Tipo, ontem Débora estava na Sine, agora Débora está de volta no mercado e na sociedade civil. Ontem eu estava na sociedade civil, no mercado hoje, estou na SPCine. Então, só que essa dinâmica do rodízio de maneira, se a gente olha para a situação na Bahia, a gente vai ter ali o exemplo da Dani Fernandes, que também vem do setor, vai para Dimas. Então, se a gente vai encontrando esses exemplos e esses casos que acabam sendo isolados, e a gente vai vivendo as algruras das exceções dentro das instituições, e a gente acaba vivendo uma realidade em que 97% do nosso tempo na estrutura é apresentando e reapresentando o setor. 97% do nosso tempo é tentando buscar um entendimento sobre qual é a importância, o quão o setor é estratégico, o quão o setor contribui com a sociedade, o quão o audiovisual e a cultura é também uma questão de saúde pública, e aí falar disso no contexto de pandemia é importante, porque é cotidiano e muito recente a realidade de que muitas famílias, muitas pessoas precisaram contar com a produção audiovisual para manter a própria sanidade durante o período de isolamento social, e essa necessidade ela não advém só no momento pandêmico, a gente recorre às artes e à cultura cotidianamente em busca de saúde, então acho que essa é uma conversa que eu acho urgente da gente fazer, acho que nesse sentido eu concordo com o Mauro que a gente está em um momento limiar de decidir de fato quais são os rumos que o Brasil vai escolher tomar para pensar suas políticas culturais, porque faz parte desse processo decidir qual é o modelo de participação social que as nossas instituições vão fortalecer. não é razoável um país com a dimensão que o Brasil tem, com a diversidade que o Brasil tem, não é razoável a potência que o setor audiovisual brasileiro é no país e no mundo que a gente tenha a atual composição do Conselho Superior de Cinema. Não é razoável que a gente tenha uma composição desequilibrada do comitê gestor do fundo setorial do audiovisual. É real que para qualquer avanço a gente vai precisar enfrentar a conversa tensa, densa, porém rica e produtiva entre sociedade civil, Estado e mercado. É nessa tríade que a democracia acaba se fortalecendo e acaba criando alternativas e tecnologias sociais viáveis para uma vida mais igualitária em sociedade. Mas é importante que exista um equilíbrio entre esses setores nos nossos espaços, nos nossos instrumentos de participação social para a construção das políticas públicas. E falo isso porque olhando para esse cenário de terra arrasada e sempre me pus ao lado dos otimistas durante toda a crise, que também concordo com Débora, Mauri e Sinti, acho que a gente está saindo dela e atravessou o calvário relativamente bem, com dignidade de cabeça erguida, o setor um segurando na mão do outro. Acho que nesse contexto, quando eu olho e tenho a possibilidade de vir construir do lado de cá a partir da SPCINE diante de tantas coisas, tantas ações que a empresa tem apresentado para o país e tem alcançado esse lugar de oásis no contexto nacional, mas acho que a nossa pérola é poder contar com o comitê consultivo e aí contar com o comitê consultivo que garante uma representação ampla. Ali no comitê consultivo a gente tem talvez o nosso a nossa pedra fundamental seja a certeza e a compreensão de que todo mundo tem espaço de fala e reivindicação e todo mundo tem consciência que o resultado final necessariamente não vai ser exatamente o que cada um dos segmentos reivindicou, mas um processo de negociação para que caiba o máximo possível de reivindicações nas políticas elaboradas pela SPCine. E aí esse lugar da escuta ativa escuta atenta e escuta sincera acho que tem sido aí uma das principais ferramentas de existência e resistência da SPCine nesse cenário todo. Acho que é importante também pontuar que a gente conta com a sorte e aí acho que a SPCine teve a sorte de contar com uma sucessão de transições de gestão que acredita piamente no processo de continuidade das políticas públicas. Entende que política pública não é resultado de mágica. A gente não vai estar hoje e ela já vai entregar os seus resultados 100% na hora. A política pública precisa de um processo mesmo de investimento de elaboração de monitoramento de aprimoramento até que ela chegue no equilíbrio que a gente precisa. E digo mais, acho que a política pública precisa disso per si e precisa disso inclusive por conta das questões apontadas pelo Mauro. É a disposição da gestão em aprimorar constantemente a política pública que vai nos permitir a lidar com o processo dinâmico intenso de transformação dos setores como acontece com o setor audiovisual. Veja que a gente está brigando há um tempo para convencer o país a debater séria e urgentemente a regulamentação do VOD. Nesse processo as PLs em curso seja na Câmara dos Deputados ou no Senado já contou com transformações em função da realidade e a gente nem chegou nas dinâmicas de aprovação e hoje a realidade nos aponta que a gente tem que voltar para essas propostas iniciais reformular para conseguir dar conta do desafio. Então não vai dar para a gente escolher um caminho em que não não se comporte aí a dinâmica inerente do setor porque a gente está falando de criatividade a humanidade cria todo dia. Se a humanidade cria todo dia a gente precisa conseguir dar conta de acompanhar esse processo. Tem o sentido Aleteia como urgente também a gente pensar em como fortalecer os processos e as políticas públicas estaduais e locais. Ficou explícito para a gente e não estou aqui reduzindo a importância e a necessidade de uma política pública cultural federal fortalecida potente que dê conta das suas atribuições. mas é extremamente importante que a gente tenha políticas estaduais e locais autônomas e tão fortalecidas como que atuem complementariedade à política federal para que a gente não não vivencie mais ao longo de nossa de nossa história esses momentos de asfixiamento dos setores. Hoje a gente tem o Brasil já tem uma história de desigualdade a gente considerando a sua dimensão territorial mas aqueles estados e cidades que puderam contar minimamente com a política estadual e local autônoma conseguiram garantir algum suspiro para o setor local. outros territórios estão de fato arrasados porque a única fonte o único caminho de existência do setor eram as políticas federais então como a gente não olhar para a esfera estadual e a esfera municipal apenas como duto de passagem das políticas culturais federais mas olhar também para essas esferas como promotores e criadoras de suas próprias políticas com autonomia acho que esse papo também acaba sendo urgente e por fim para a gente conseguir ter tempo de abrir o debate e conversar com as tantas pessoas que estão aqui na sala me somo a reflexão que a formação tem sido e precisa ser encarada como uma prioridade dessas ações emergenciais e urgentes mas não só pensando no processo de formação de formação fim dos profissionais para os setes ou a produção ou distribuição enfim da nossa obra mas eu acho que a gente precisa abrir seriamente no Brasil a conversa sobre investimento em ciência e tecnologia direcionada para o setor para o setor audiovisual e aí quando eu penso ciência e tecnologia eu estou pensando a tecnologia hardware mesmo e estou pensando também a tecnologia social hoje a gente tem tem condições e tem um acúmulo por exemplo de exportar tecnologia social do ponto de vista da diversidade e da inclusão talvez nenhum setor audiovisual tenha conseguido estabelecer um diálogo tão generoso aberto e franco com o processo de inclusão e permanência de mulheres pessoas negras pessoas indígenas pessoas trans no audiovisual que não o audiovisual brasileiro e é importante que a gente tenha espaço de sistematização dessa tecnologia porque a maneira como o nosso setor tem se aberto verdadeiramente a olhar para as chagas abertas em nossa sociedade causadas pelo racismo estrutural causado pelas desigualdades de gênero sexualidade e raça no nosso país merece ser sistematizada e merece ser posta também à disposição da América Latina e de tantos outros territórios acho que pensar os modelos os modelos de gestão dos negócios perpassa para a gente pensar a gestão dos direitos que são possíveis serem reivindicados no âmbito da atividade audiovisual e aí pensar esses direitos é me somar ali primariamente com a reflexão da Débora de que não é possível um setor ou uma indústria do nosso tamanho se permitir a ser apenas uma prestadora de serviço na divisão global da produção audiovisual a gente precisa defender o nosso direito patrimonial a gente precisa defender o nosso direito autoral e é importante que a gente consiga traduzir a importância e a necessidade de defesa desses ativos tanto para a sociedade quanto para os próprios profissionais e trabalhadores do audiovisual e aí acho que o caminho mais ágil eficaz e perene para a gente conseguir fazer isso é se filiando aos processos formativos e as instituições de formação no nosso país acho que é isso agradecer muito a possibilidade de troca e reflexão na manhã de hoje com vocês Obrigada Viviane eu lembro a todos os participantes então que podem encaminhar suas perguntas pelo chat eu acredito que tem um diálogo aqui que pode ser estabelecido entre as falas quando a Viviane coloca sobre esse processo sobre este fazer política para o audiovisual como um processo que exige acompanhamento dedicação investimento tempo essa é a correlação imediata no aspecto do ensino e formação podemos usar esse sinônimo de relação para essas duas áreas e quando falamos em temas como o racismo estrutural e todas as outras diversidades que queremos ver enfim suplantadas dentro desse contexto da nossa indústria audiovisual nos parece que o caminho de inserção e defesa desses aspectos nas políticas nacionais é fundamental num território como o Brasil eu gostaria que a Alice comentasse esse tema também brevemente por favor sem dúvida professora a fala de Viviane assim como de todos os outros mas a de Viviane em especial que traz para para traz à tona a busca desse equilíbrio sociedade civil estado mercado e sem dúvida nos impulsiona a busca a construção dessa escuta sincera como ela levanta é o que eu tenho procurado praticar na condição de apenas um ativista na defesa dos interesses da cultura mas que sem esse saber acumulado de vocês sem essa construção coletiva solidária que como Mauro disse passou da resiliência para a fase da resistência e eu já me encontro na fase da rebeldia tenho que confirmar isso mas evidentemente compreendo que a partir deste acúmulo essas políticas e conversava com Mauro que sempre me orienta o acúmulo dessa construção tem que ser transformado em propostas de políticas nós temos apenas atuado nas bordas no elemento emergencial tangenciando essa profundidade isso é concreto então esse congresso que eu participo dividido aqui no meio das tarefas parlamentares eu tenho certeza que essas orientações elas precisam vir de maneira muito mais mastigadas para que a gente possa produzir e eu falo isso em relação a mim mas eu falo em relação a todos mesmo aqueles que são considerados os mais aprofundados na questão cultural na casa então eu quero me dirigir a todos os conferencistas especialmente a professora Débora e a professora Letéia vocês que orientam muitos é necessário que isso chegue para a gente como ordenamento do segmento isso nos dá força isso nos dá impulso isso nos coloca com a representatividade da propositura na mão porque é muito interessante olha o projeto do deputado tal da deputada tal mas isso já não basta na naquilo que nós podemos afirmar nós vivemos um momento de transversalidade no parlamento e na política tanto que vocês veem nós somos da oposição 130 132 nos bons dias e tivemos quase a unanimidade a aprovação de 3 mil para o de Irlanda como foi isso como é que isso se deu se deu pela tradução das necessidades postas nesta mitigação regionalizada da política brasileira então o artista que atua no território x foi para cima do político dos políticos votados da região e nós construímos essa amálgama com a tolira ajudando Alder Blanc então nós realmente essa amálgama suprapartidária transversal é indispensável para furar a bolha da correlação de forças matemáticas que nós temos hoje então eu penso que essa articulação ela é fundamental mas a representatividade é a credencial para a gente avançar avançar na composição dos conselhos avançar não somente nas macro leis hoje de socorro emergencial ou mesmo de estruturação orçamentária você faz uma grande lei de estruturação orçamentária com essa composição do Codecínio com esta composição do Conselho Superior de Cinema do Conselho Gestor do Audiovisual e assim sucessivamente a gente morre na praia se não tiver quem aplique se não tiver quem aplique então eu penso que nós precisaríamos fazer mesmo esse corolário de intenções com a representatividade do segmento e partir para dar uma entrada inclusive com assinaturas suprapartidárias para que nos dê suporte para essas intenções e o que eu falei inicialmente é preciso popularizar a existência da dificuldade se isso não está na rua as pessoas olha isso aí é um grupo de pessoas muito bem formadas iluminadas etc mas nós temos que tratar do preço da gasolina do preço da circunstância da inflação dos alimentos obviamente temos que tratar disso mas nós precisamos tratar de um cartão de visita de 15 mil empregos de exposição da alma nacional que é o que vocês fazem e evidentemente interferir nesta guerra cultural porque alguém perguntou foi a própria Viviane que modelo nossas instituições que modelo nós queremos o que é que nós vamos servir e eu pergunto mais que modelo de nação a gente desenha e que o audiovisual interfere diretamente que modelo nós vamos nós vamos realmente fomentar no Brasil o que que querem com a direção da assim fomentar que modelo a minha compreensão é evangelizar né é infelizmente produzir filme bíblico é uma realidade e mesmo assim do velho testamento então eu eu penso que nós que nós temos que ter essa ação de interferência especialmente aqui no parlamento para essa produção transversal suprapartidária né e urgente e urgente e urgente eu agora acabei de dar entrada mesmo no pedido de urgência mesmo só tendo sido votado o projeto de Calero aqui na comissão de cultura nós vamos tentar né usar dessa influência transversal para levar direto para o plenário e aprovar né e aprovar essa essa prorrogação da obrigatoriedade da exibição comercial né de obras cinematográficas brasileiras até 31 é resolve tudo não resolve tudo né Mauro falou sobre a questão das plataformas do VOD nós temos tratado é Paulo Teixeira que tem sido o carreador dessa discussão aqui na casa mas é isso Mauro tá lá parado ainda né ainda não saiu o relatório na outra comissão então é tudo muito lento né é muito lento porque tem essas questões emergenciais que nos assolam né essa semana seguinte podia ter acabado o PSOL o PCdoB o PV então a cada semana a gente tem uma tarefa sob demanda e somos poucos para tudo né esse atraso deputada desculpe intervir aqui esse atraso acaba permitindo o fato consumado né isso é que apagou exatamente a realidade vai se impondo né vai se impondo vai se impondo então eu acredito que essas resoluções elas para nós terão força de orientação dos elementos prioritários e nós poderemos dar ritmo né nessas construções é o que eu acho que pode ser é talvez uma uma estruturação prática dessa nossa ação é vir do com seguimento com representatividade essas orientações e pedidos para que a gente encaminhe sob a demanda de vocês e não sob a intenção eleitoral dos deputados o ritmo da própria casa que é lento então nós precisamos ter esta demanda organizada para que a gente não trabalhe no varejo é o meu sentimento hoje né a frente da comissão de cultura que tem tido uma ação muito mais protetiva e resistente ao que já existe e trabalhando na linha da emergência mas para interferir no sistema nós precisaremos ter essa demanda articulada e com a representatividade garantida então é me colocar à disposição para isso né vocês sabem que tem fortes aliados da cultura aqui dentro e acho que isso nos dá garantia que o que vier do ponto de vista dessas proposições e dessa agenda nós estaremos encaminhando acho também uma coisa muito importante é a articulação regional nós já conversamos sobre isso e tudo que acontece a gente solta já para esta lista articulada temos também grandes aliados nas gestões estaduais de cultura esse fórum de gestores tem atuado positivamente conosco mas eu acredito não em todos os lugares infelizmente às vezes até são aliados mas não tem tinta na caneta não é Viviane então nós nós sabemos exatamente o que é que acontece então é necessário que essa articulação regional ela seja mais forte eu acho que uma das grandes vitórias de 2020 foi nós organizarmos uma rede de estruturação de secretários ou de departamentos de cultura pelos municípios brasileiros esse foi o saldo da Odir Blanc o saldo não foi só o recurso a gente ter saldo o recurso os 870 milhões remanescentes mas o grande saldo mesmo foi uma rede articulada de gestores isso é inédito no Brasil inédito o prefeito lá chorrochou nunca pensou em montar um departamento de cultura no seu município mas apareceu o dinheiro e tinha que alguém manejar o dinheiro é a lógica da sociedade mas isso foi muito bom porque ficou mas e essa rede como é que se articula essa rede então talvez também um outro saldo importante seja esse e vocês que são os mais organizados essa é a verdade o audiovisual é o mais organizado vocês são os mais organizados com a visão mais abrangente eu acho que poderiam também iniciar esse processo de articulação mais permanente de fóruns regionais de gestores fazedores de cultura e das linguagens culturais como um todo então eu vou ter que sair agora tem 30 reitores ali de universidades estaduais me esperando eu tenho que ir lá e me colocar à disposição nessa condição de presidente mas falando em nome desse coletivo onde a gente divide as tarefas de forma bastante democrática articulada esperando as orientações do forçamento tá bom? Alice obrigado a gente vai chegar a compartilhar com você os encaminhamentos aqui de toda a discussão obrigada pela tua participação estamos juntos muito obrigada forte abraço forte abraço sobre esse tema da regionalização e desse reforço sobre esse reforço do espaço dos estados e dos municípios junto com essa articulação de política federal gostaria também de ouvir um pouco da Cíntia desdobrando esse tema em razão da tua experiência Aleteia eu desde que estava estudando cinema na universidade ali meados de 2004 aproximadamente eu felizmente já tive a oportunidade de entrar em contato com entidades entidades regionais a gente tem aqui em Santa Catarina a BDSC Cinematheque Catarinense que tem a minha idade é de 1986 então desde esse momento a gente eu fui do centro acadêmico eu sempre tive meio que essa veia de organização também algo não sei explicar um pouco natural de certa forma e no centro acadêmico a gente já puxava essa entidade que no momento era a principal daqui do estado para debater com os alunos e já compreender a importância da política regional essa organização que foi minha base daqui do nosso estado que é um estado assim que embora muitas vezes num contexto brasileiro a filmografia apesar de consistente muitas vezes por estar fora do eixo por muitos anos a gente ficou sem uma política realmente federal pensando no regional se eu posso falar um pouquinho mais adiante mas a gente aprendeu a se organizar e a criar as nossas próprias ferramentas tanto que a gente tem aqui o fundo dedicado ao audiovisual mais antigo do Brasil que é o FUNCINE o fundo municipal de Florianópolis temos também o creio que somos o único estado que temos os dois sindicatos próprios sediados aqui e atuantes em Santa Catarina que é o sindicato que eu estou na vice-presidência o Santa CINE que reúne as empresas e o Sintra CINE que é o sindicato de trabalhadores e trabalhadoras então essa organização faz a gente estar em constante reflexão sobre a nossa política regional o conselho municipal de Florianópolis também é um conselho bastante ativo bem ativo mesmo a gente está em constante diálogo com as nossas instituições inclusive amanhã teremos uma audiência da frente da Câmara de Vereadores em Defesa da Cultura provocada muito pela gente para a criação que vamos debater um assunto que incomoda muitos municípios do Brasil e o setor audiovisual como um todo que é a emissão de notas fiscais para a remuneração dos sócios dessas empresas um assunto bem complicado que está em debate hoje porque na verdade a gente precisa de uma reformulação do que é a prestação de contas dos projetos então esse é um assunto por exemplo que liga diretamente a questão regional com a questão federal porque tu veja a Ancine por exemplo ela pede que quando os sócios são remunerados isso é muito comum porque geralmente os sócios das produtoras são roteiristas diretoras produtoras é comum isso no nosso universo para a Ancine existe uma forma da gente comprovar o pagamento que é ou mediante nota fiscal ou mediante o recibo só que o recibo acaba recolhendo uma porcentagem de impostos que é absurda beira quase os 30% inviabilizando a nossa atividade e ao mesmo tempo a gente sofre essa pejotização cria as empresas e depois não consegue se remunerar e esse é um assunto que está acontecendo em vários lugares tem prefeituras que já entenderam que nesse caso pode abrir uma emissão de nota fiscal da sócia prestando serviço para o projeto na nota fiscal da produtora mas muitas prefeituras não é o caso de Florianópolis que infelizmente compreende que eu não posso prestar serviço para mim mesma mas eles não entendem que eu não estou prestando serviço para a minha produtora eu estou prestando serviço para o projeto aí é uma dificuldade que o projeto não tem uma personalidade jurídica a gente insede nossa personalidade jurídica das produtoras para executar o projeto abrir conta em banco etc e é diferente por exemplo campanha política campanha política ganha um CNPJ cria um CNPJ e aí é muito mais fácil prestar conta então são tantas especificidades que acaba rebatendo federal, regional federal, regional federal, municipal que é completamente necessário ter esse diálogo nessas esferas no caso eu estou bastante sobrecarregada estando nessas três esferas eu gostei muito da fala da Vivi que coloca muito esse 360 mental da gente estar na produção estar nas entidades estar no conselho e tudo mais mas independente de quem esteja à frente tem que ter essas pessoas à frente desses espaços de deliberação em diálogo constante com essas três esferas para entender o que determina a política pública federal o que exige lá e como que rebaque aqui um exemplo a Paulo Gustavo mesmo vários estados tem o seu comitê da Paulo Gustavo para chamar os deputados deputados senadores etc para esquentar o clima para tornar a aprovação mais viável no congresso Santa Catarina ainda não tem porque a gente estava com o conselho estadual de cultura em fase de transição a gente não conseguiu montar esse comitê mas eu sendo diretora da API do Sul porque a API tem uma diretoria colegiada cada um de uma região eu tomei a liberdade de criar um encontro do Audiovisual Sul sobre a Paulo Gustavo chamei o assessor da bancada do PT que está por trás do projeto o Marcos Souza convidei várias entidades abrir o gabinete do senador Espírito de Alamim estava presente foi bem bem frutífero mesmo demonstrando nesse evento que o impacto do regional e como federal e como a gente precisa estar realmente articulados nesse evento da Paulo Gustavo por exemplo foi uma uma colega Ana Lígia Becker que é a responsável dentro da nossa instituição cultural de Santa Catarina para gerir esses editais e foi criada uma ponte por exemplo entre ela e o assessor que deu vários inputs várias dicas para o melhoramento da lei pensando no impacto dessa política pública que vem do federal nos órgãos de gestão e controle estaduais porque ela como gestora entende tem certas necessidades de gerir esses recursos que às vezes a lei precisa também se adequar a isso porque a realidade infelizmente em vários lugares do Brasil é que esses espaços de gestão de cultura muitas vezes estão sucateados estão com salários baixos para os servidores estão com pouca mão de obra qualificada quem está lá e é qualificado às vezes não dá conta de tudo que tem que ser feito porque muitas vezes não gere só o audiovisual gere todas as outras áreas culturais então é um volume de dinheiro que vem entrando com Aldir Blanc com a futura Paulo Gustavo e tudo mais que às vezes encontra um órgão bastante difícil de operacionar todos esses recursos isso é só um exemplo de como é importante na prática real esse diálogo além da questão mais simbólica mais realmente o significado dessa interlocução entre essas esferas do amadurecimento da sociedade quando isso conversa mas quis trazer realmente elementos bastante práticos realmente da importância disso ótimo obrigada Cíntia no tema da capacidade também de inclusão que o setor audiovisual tem e o quanto que isso representa impotência eu sei da experiência da Débora tanto do tempo em que era estava integrando a diretoria da Ancine tanto quanto trabalho realizado hoje no que diz respeito junto ao tema das lideranças femininas Débora se você pudesse nos dar um aporte de contribuição nesse sentido se de um lado a gente tem essa consciência essa essa concretização dessa potência que é o audiovisual assim como os setores da economia criativa para essa inserção social né como exponencializar isso nas rotinas das políticas públicas eu vou precisar do seu áudio Débora o tema o tema da inclusão né é sempre é sempre muito muito duro de a gente abordar porque parece que 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 a gente vai levar décadas para 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 encontrar um equilíbrio que deveria ser óbvio né mas a gente tem ali pelas pesquisas que não só no Brasil como em diversos países do mundo nós temos aí a participação das mulheres em em torno de 20% nas lideranças criativas né e e o que me faz o que me faz refletir de que a gente só vai conseguir mudar a a percepção da sociedade né sobre a importância de uma maior diversidade quando a gente mudar esse patamar esse patamar das mulheres na construção das narrativas né que vão influenciar o imaginário de toda a nossa sociedade né porque se a gente continua sempre com as mesmas narrativas os mesmos olhares influenciando das crianças adolescentes e adultos né pela enxurrada de audiovisual que a gente consome todo dia vai ser muito difícil a gente a gente mudar essa perspectiva né no campo das políticas públicas eu acho fundamental sempre 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 se pensar em em ações transversais transversais de inclusão de gênero e raça né a gente avançou muito em termos de diversidade regional né mas isso foi inclusive por uma eu acho que ela só evoluiu o tanto que deveria evoluir por conta de uma obrigação legal por lei né e a inclusão de gênero e raça ainda é um eterno debate eu fico fico muito feliz de ver a ESPCINE né como a ESPCINE colocou não em termos de cotas mas em termos de metas metas a serem conquistadas através de indutores né de indutores dentro das seus de todos os seus investimentos a gente tem a gente tem experiência CNC na França agora assumiu de uma forma bastante ofensiva a inclusão de gênero e raça em todas as suas políticas públicas Reino Unido gente muito Canadá isso já não é mais uma é um debate né é uma é uma uma ação concreta tão importante quanto fomentar o setor é fomentar uma maior igualdade de gênero e raça só para quem não para quem não acompanha esses debates lembrar que as mulheres são 51% da população e os negros são 54% especialmente em relação aos profissionais negros é um absurdo né o que você assiste na tela parece que a gente é uma população branca né parece que a gente é uma população toda europeia né é um absurdo nem na frente das câmeras nem atrás das câmeras a gente vê é nem sabe assim é muito pouco a presença dos profissionais negros então vejo como como fundamental a gente ter essa 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 ação firme das políticas públicas que só a gente consiga também uma lei daqui a daqui a algum tempo né daqui a poucos anos como a gente conseguiu as cotas para regionais que a gente consiga também alguma Espanha por exemplo incluiu por legislação por lei uma atitude simples muito simples e básica que é minimamente a paridade de gênero na comissão de todo e qualquer edital né todo e qualquer processo de seleção a gente tem que ter a paridade de gênero medidas como essas trazem um resultado a médio prazo muito grande né então fico 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 feliz que você tenha pontuado a tenha pontuado a questão das das mulheres e as mulheres em toda a sua diversidade né mulheres brancas mulheres negras mulheres indígenas e e o mais mulheres que é essa essa organização que está se formando muito recente ela vem pra lutar por isso né por mais visibilidade e oportunidade pras mulheres do nosso audiovisual brasileiro tá bem Débora obrigada aí pela contribuição nós tivemos um comentário uma pergunta no chat da professora Daniela Dumares que também participante da diretoria executiva do Forcine comentando sobre o tema das tecnologias e organizações transnacionais que acabam escapando das regulações nacionais e como que isso vai ter relação com a própria legislação brasileira e a Viviane também ressaltou essa importância da ciência e tecnologia que muitas vezes parece que também ciência e tecnologia brasileira tem uma sensação de enfim está sempre é é atrás enquanto mérito né enquanto investimento a gente sabe que sim está mas enquanto mérito não necessariamente podemos desenvolver um pouco mais esse assunto Viviane acho que ela é bastante importante aqui nesse nosso fórum podemos sim Aletê acho que essa quando comecei né falando da importância da gente conseguir equilibrar os espaços de participação e formulação né das políticas públicas e olhando inclusive pro arcabouço da regulamentação né e entender né que esse é um terreno de um debate né tenso e intenso né que precisa e que precisa que acontece constantemente né nessa tria de sociedade civil mercado e Estado é exatamente é exatamente por isso né tipo como a gente tirar o o Brasil né tipo desse desse lugar de mercado consumidor da da produção da produção audiovisual e aí assim estabelecer e posicionar é o o país também assim no no campo do do mercado produtor né do mercado fornecedor de inteligência fornecedor de tecnologia fornecedor de alternativas regulatórias porque isso é isso equilibra inclusive a nossa a nossa relação com as transnacionais então como a gente sair desse lugar é é óbvio que quando a gente olha para a dinâmica da nossa necessidade de regulamentação do VOD por exemplo é óbvio que é a presença de de plataformas internacionais no no Brasil é aquece aquece o setor né aquece a atividade é a gente consegue produzir tipo coisas incríveis e grandiosas mas como a gente sair dessa relação de de reféns sabe e poder estabelecer territórios terrenos e searas em que a conversa possa acontecer de igual para igual então acho que é isso a gente não resolve necessariamente na na sala de roteiro ou na mesa na mesa de contratação porque a gente deixa o setor frágil demais né isso a gente resolve no parlamento quando a gente regulamenta e equilibra as possibilidades né e as maneiras de atuação né e de entrada nesse nesse mercado então me parece que a gente ainda ainda vive uma realidade em que o mercado brasileiro o mercado audiovisual brasileiro tá na dinâmica ainda das capitanias hereditárias sabe então assim tipo quem chegar vem aqui escolhe seu pedacinho e vai e vai heredindo seu seu grande império rola uma conversa lá fora né no Vale do Silício em qualquer outro lugar que a gente não tem acesso não tem participação e decide-se sabe se eu vou eu vou me sediar no Rio eu vou me sediar em São Paulo eu vou pro Nordeste eu vou pro Sul e aí né há uma repartição né territorial uma repartição de mercado e a gente fica sem sem fôlego e sem espaço pra defesa do mercado e da produção interna porque a gente tem um arcabouço regulatório frágil então acho que essa estabelecer espaços né pra que essa conversa é tensa ela é tensa ela não é ela não é simples não ela é uma conversa tensa ela é uma conversa intensa mas ela precisa ser sincera e aí a gente precisa entender o que é que a gente tá defendendo nesse 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 balaio todo porque por um lado e aí a dinâmica da autocrítica é importante e acho que uma das felicidades de integrar o setor audiovisual brasileiro é que a gente tem uma capacidade de autocrítica é muito boa né e uma capacidade de olhar para os nossos ciclos históricos e assim ali sabe a gente se encantou demais pelo que brilhou excessivamente esqueceu de analisar a de analisar a periferia da da condição que estava que estava imposta então assim eu acho que a gente tem uma capacidade de autocrítica e nesse momento é é tenho tenho nos percebido como setor por exemplo divididos entre aqueles que têm enfrentado o debate sobre a a regulamentação do VOD por exemplo defendendo proeminência defendendo propriedade matrimonial patrimonial propriedade intelectual e aqueles que têm dito ai pelo amor de Deus a gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer como os streamers estão sendo generosos com a gente né não o mercado não vai acabar porque as plataformas não vão deixar e ai não pode tipo não pode ser uma coisa outra né a gente precisa entender que são todas as coisas são todas as alternativas as plataformas de fato é um avanço é uma inovação em termos de criatividade em termos de possibilidade de negócio mas é preciso que a gente resolva tipo como a gente vai de fato regular transformar essa essa relação para se tirar dessa desse lugar de de quintal transnacional acho que é que é basicamente isso eu não sei dizer isso de uma maneira de uma maneira diferente dessa não sei dizer isso de uma maneira delicada sabe tipo é como a gente enfrentar o complexo de vira-lata não tem não tem outra coisa é preciso romper com esse complexo sim perfeito Viviane Mauro tem bastante para contribuir nesse assunto podemos continuar nele podemos foi bom a Viviane ter retomado é um pouco do que eu falava né de como o Brasil quer se mostrar ele vai ser protagonista ou ele vai ser só isso vai ser só mercado né como a Viviane apontou é esse momento que a gente está vivendo a gente vive de um governo que eu falava de preconceito é esse preconceito é tão tão presente né ele é a ponto de de uma pessoa pública ir tomar vacina nos Estados Unidos né não tomar aqui porque a vacina brasileira pode não ser tão boa então assim é muito a gente está nessa fase Viviane antes se trocava pega preciosa ouro por apito né agora troca por celular enfim mas é isso mesmo que a gente quer para o Brasil né nós voltamos a ser um país agrícola a gente não trabalha com patente Estados Unidos tem uma produção agrícola mas ele onde ele ganha mais dinheiro é com patente é com criação com propriedade intelectual com direito patrimonial né nós vamos ser só isso sujeito a safras né a chuvas e tempestades é só isso nós não somos então mas a gente não está tendo na forma de nos apresentar aqui todos nós sabemos do que se trata mas a gente não está tendo um Estado que nos represente um Estado não um governo né o Estado brasileiro é maior do que isso então essas discussões eu entendo a Viviane foi além né não é só a questão na produção mas assim é nas composições né decisórias né dessas estruturas decisórias como é que a gente se apresenta né seja na questão identitária né Débora seja na questão de gênero enfim todas essas questões elas têm que estar presentes né que é o Brasil que a gente o Brasil não dá mais ele já passou da fase ainda da gente da gente levantar a mão para falar a gente já está além disso então apesar de estarmos nesse período de governo que não reconhece tem um preconceito enorme com a gente eu lembro lá no Débora lá no no Rio Content lá no Rio 2C de 2019 no iniciozinho ainda era o ex-presidente da agência no painel que eu estava moderando com ele que eu era o Christian eu falei para ele olha a gente agora o setor quer comandar a sua própria vida a gente estava numa zona de conforto onde tinha uma agência que nos que nos representava né e que tinha esse papel representante do Estado mas entendendo que o setor e como o Brasil queria se apresentar nesse equilíbrio que vocês que vocês trouxeram né que a Viviane falou esse equilíbrio né a gente não tem xenofobia não a gente não é contra a produção estrangeira mas a gente quer a gente quer participar dessa brincadeira a gente quer brincar no play né como dizem a gente quer participar né e ali eu dizia o Christian a gente aprendeu a gente nunca tinha ido ao judiciário a gente nunca tinha ido ao TCU nunca tinha não a gente agora quer ir né a gente agora é parte integrante do processo nós vamos acompanhar os processos judiciais nós sabemos como nos movimentar custa né custa muito caro né Cíntia custa muito caro para as entidades participar das ações judiciais mas gente não dá mais para ser refém não queremos ser conduzidos a gente também quer ser protagonista inclusive da nossa própria defesa né então é é tomar as rédeas o comando da nossa própria vida né eu acho que é nisso e é em todos os sentidos né então não é uma questão ou outra isso tudo faz parte isso é o reflexo da nossa sociedade uma sociedade misturada né todos juntos misturados somos isso mesmo né e é dessa forma que a gente quer se apresentar Leté sim perfeito Mauro na verdade né que a gente possa juntos poder fazer emergir de fato né esse setor audiovisual brasileiro com perspectivas globais mas com uma visão de sustentabilidade que seja ampla o suficiente para dar conta de toda essa inclusão diversidade riqueza é igualdade que queremos buscar mas ocupando um espaço de protagonismo né que pelo menos essa visão do que é queremos e sabemos que somos no nosso no nosso interior somos no nosso DNA né e que a gente possa realmente empurrar esse movimento para que isso fique de fato é num processo é que emerge para outras camadas mais potentes é da sociedade de participação é de setores culturais sociais políticos é de uma maneira geral né a gente está aqui no nosso horário 12 e 7 nesse momento eu preciso chamar a atenção de todos os participantes que as duas horas da tarde a gente tem uma uma a mesa número 2 do congresso ela também é muito importante porque ela amplia o debate sobre as diversidades nos cursos de cinema e audiovisual algo que já vem acontecendo recorrentemente dentro do espaço do fórum e hoje à tarde além de enfim convidados especialistas nessa abertura desse tema a gente faz também o lançamento da fase 2 do mapeamento das diversidades nos cursos de cinema e audiovisual no Brasil agora direcionada aos estudantes então participem dessa mesa eu reforço também que vocês prestem atenção dentro da programação do congresso dos espaços criados para as interações docentes é um espaço novo onde a gente quer criar de fato um diálogo entre os participantes em grupos menores e podemos então juntos continuarmos essa reflexão e criarmos então proposições assim que venham de todas as frentes de todas as realidades que vocês portam enfim participantes do congresso eu reforço que todos os participantes eles são credenciados automaticamente ao acessar o link da reunião isso vai gerar um processo para os certificados então não se preocupem todo mundo que está aqui vai receber um certificado também as contribuições da Viviane do Mauro da Cíntia da Débora vão continuar ecoando dentro do congresso dentro do fórum e naturalmente ao final de toda essa nossa jornada aqui de encontros e conteúdo a gente também com prazer vai participar vocês de todos esses desdobramentos Cíntia uma coisa aproveitando pelo encerramento que é muito importante para nós juntando o ambiente acadêmico com as entidades com o congresso com as produções é o seguinte a gente precisa de dados de indicadores de pesquisa isso é fundamental tudo que a gente está falando aqui especialmente das questões afirmativas de inclusão das leis o que funciona o que não funciona da regionalidade tudo absolutamente tudo que a gente falou durante esse encontro muito potente a gente é muito importante para nós termos dados para se tornarem indicadores para que a gente possa debater para que a gente possa argumentar reivindicar então uma coisa que é muito bom para nós é que as universidades os cursos os professores os alunos alunas se engajem também nessa pesquisa sobre o audiovisual sobre o nosso impacto e nos municiem desses dados também para a gente conseguir seguir nessa luta embasadas embasadas no nosso discurso era esse recadinho obrigada a gente tem algumas mesas no congresso que vão poder aprofundar esse tema e sem dúvida alguma dentro da esfera do Forcine a gente tem assim estado muito felizes por também estarmos podendo dar uma contribuição nesse sentido com essa concretização dos nossos mapeamentos em primeira fase segunda fase entendendo que eles são dados e pesquisas são fundamentais para diretrizes futuras além dos agradecimentos eu pediria para quem está aqui na sala e ainda estiver à disposição para ligar a câmera para a gente fazer uma foto de registro desse encontro eu acho que começar uma jornada de todos esses dias é bastante significativo então para quem nos acompanhou até agora se a gente puder gerar essa imagem que possa marcar seria muito bom contar com a participação de todos vocês que estiverem dispostos a abrir suas câmeras e nos ajudar a registrar esse momento de interação de participação e que representa só o começo do que está por vir dentro das possibilidades do congresso do Forcine no ano de 2021 então agradeço a participação de todas vocês de todos vocês de todos vocês e continuem acompanhando a nossa programação muito obrigada Obrigado a vocês Obrigada e parabéns Muito obrigada